E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, é mais um vídeo aqui de Minecraft E, mano, hoje é mais um episódio aqui de Bad Wars Mais um episódio, não, mais um vídeo de Bad Wars Deixa muito gostei, muito like, se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante É três vídeos todos os dias 1h30, 7h da noite, 9h da noite E, mano, é isso, galera Vamos que vamos, mano Mano, rebentar de like esse vídeo, muito like Segue também no Instagram, Facebook, Twitter E se inscreve no canal Tamo junto e bora jogar Bad Wars Fazer umas coisas loucas aqui e tudo mais E fui! Bom, galera, mano, beleza? Vai começar aqui, mano, nossa partida de Bad Wars E vamos que vamos jogar isso aqui Mano, vai deixando muito joinha Muito gostei Ativa o sininho do canal É três vídeos todos os dias, mano Não perde nenhum 1h30, 7h da noite, 9h da noite Tô aqui felizão Porque, mano, a gente vai ganhar isso aqui, velho Mano, vamos que vamos E, seguinte, falta três segundos para começar a partida de Bad Wars E vamos aqui, vamos com vocês Aqui, começou Boa, beleza, mano Eu amo esse minigame, cara Acho que eu sou muito bom nisso aqui, mano Bom, galera, é o seguinte Hoje eu quero meio que dar uma protegida Cês tão ligados que eu curto proteger Às vezes a cama com obsidia Com antstone Fazer umas coisas muito broken bros, tá ligado? Então, vamos aqui Vamos fazer uma proteção bem open aqui Então é nóis Vamos aqui, vamos Deixa eu pegar aqui Algumas coisas E eu tô com a garganta Mano, ferrada Eu estou com gripe Então desculpa, galera Às vezes eu vou fazer assim, ó Aqui, mano Mano Ideia, tá tenso, galera Tá tenso muito, muito tenso Calma, a gente vem aqui Fechou Fechou Fechou, fechou, fechou Calma, gente Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Boa, beleza Nossa, mano Eu sou, tipo, o cara mais top do mundo Para construir Mentira Bom, como eu falei pra vocês Que eu vou estar na construção da hora Então eu tenho que, basicamente No meio, rapidão Pegar os itens Antes que alguém ruxa na média Com certeza vai ruxar Porque todo mundo Mano, ruxa Na minha ilha, véi Meu Deus Tá precisando botar um barra fake aqui, galera Juro Calma E agora, galera Eu posso dar ban, véi Nos players, tá ligado? Então, tipo assim Se eu ver um hacker Eu posso banir Então, é GG, mano Haha Boa, vamos Eita Quase que eu caí Meu Deus Pera Deixa eu vir aqui E fechou Bom Aquele cara já vai na minha ilha Como desesperado É a ilha do senhor E o Pedro, né, mano Ih, tão tretando Boa Boa, 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 boa Boa Mas, mano Eu não vou conseguir jogar em paz Enquanto eu não levar esses caras, galera Calma aí Deixa eu vir aqui E matar esse cara aqui, ó Boa na árvore, amigão Boa Enquanto eu não quebrar ele desses moleques Eu não vou ficar feliz, mano Boa, vamos Pega o combo, vai Boa Tem outro aqui Meu Deus Ai, vai Que isso Não Boa Agora eu morro Merda Merda Ai, merda Nu Que isso, mano Mano, eu jogo muito, velho Acho que eu sou o deus desse jogo Quando criaram, falaram assim Joga o senhor Pedro Ah, não, mano É mancada É mancada Às vezes só caiu Aí já não dá Os caras tá vendo que tá impossível Me matar aqui, tá ligado Merda, mano Matou, mano Que ódio, velho Putz, tá difícil Tancar os dois ao mesmo tempo, mano Ai, que ódio Mas relaxa Relaxa Vamos que vamos Eu quero jogar uma produção da hora ali Mas, mano Os caras não Tão facilitando Então eu vou ter que apelar Bom, fechou, galera Vamos que vamos Vou vir nesse laranja aqui E vou Quebrar Boa Calma Que isso, pai de área OP Boa Quebrei um Buenas Buenas, buenas, buenas Ui, ui, ui Já nasceu matando Que isso, mano Você tá frenético, hein Mano, eu jogo muito, velho Ah, não Você não papa o meu aqui Ah, tá Não, cara Eu vou time não, mano É nóis Você me focou pra caramba, mano Eu vou time com você, velho Como é assim, mano Bom, a gente vem aqui Fazer isso E boa Vamos lá, galera Vamos lá tentar matar ele aqui, então Eu já tô em desvantagem contra esse cara Não sei porquê Porque eu tô com pouca vida, né Calma Ah, ele sai da partida, mano Saiu, será? Puts O cara regou, mano Sai da partida, boa E levamos, então Os dois Ah Já compra essas coisas aqui, ó GG E é nóis Partiu Vamos fazer aqui Já vamos começar a fazer a nossa proteção OP Mas pra isso Eu preciso urgente Ir atrás de esmeralda Galera, sim Mano, que começo frenético Mano Deixa muito joinha nesse vídeo Que é muito importante Meu Fucking Jesus Mano, foi muito frenético, velho Muito frenético mesmo, mano Caraca Bom, a gente vem aqui E guardar isso Isso, isso Isso, isso Fechou Eu vou lá pro meio, galera Que eu quero pegar a esmeralda E começar a proteger minha cama Do jeito que eu quero Mano Caraca, velho Deixa muito joinha nesse vídeo, mano Meu Deus do céu, velho Que OP, mano Foi muito OP Foi muito OP O dedo é que eu não consegui nem pegar Diamante Nada do tipo Então, tipo Eu tô bem Com certeza Atrás dos outros Né Espero que não Mas eu estou Nossa, aquele vermelho ali é o cara Eu sinto que se eu matar esse cara Eu vou ganhar muita esmeralda Tipo uma recompensa Tá ligado Calma Boa Aqui Aê, moleque Na mosca Peguei logo o cara certo Bom Tudo pra dar certo Tá tendo Então A gente só tem que focar na partida e vencer Mano Eu sabia que era esse cara Eu sabia Eu sabia que ia pegar o cara certo Boa Bora fazer daqui rápido Urgente Corre muito, Pedro Bora Tinha aqui Fechou Mano Vou mostrar pra vocês como que faz Uma proteção digna Bora, calma Pera Costa de boa Fechou Mano Muito top Muito top Então, bem de item Tinha aqui então Aqui E aqui Fechou Eu pra minério Mas Melhor não Calma, galera Boa Sei lá Gassei tudo que eu tinha ali De minérios Pra comprar umas coisas aleatórias ali Mas GG Já vou começar aqui então A fazer Mano A minha proteção Blackers Bros Calma A gente vem aqui Fechou Boa Boa Mano É assim que nós começamos Galera Protegendo assim Mano Deixa eu voltar aqui E comprar então Isso aqui Vou comprar também Isso aqui E isso aqui E fechou Galera Muito bom, né Bom Vamos começar então Deixa eu vir aqui E começar a comprar vidro Tá Isso aqui de vidro Acho que é o suficiente E ajuda Vamos começar a proteger aqui então Com Endstone Eu quero deixar uns pontos assim Ah Com a obsidian Tá ligado Fica da hora Aí beleza Tá aqui protegido Tudo mais Vamos colocar então O vidro Aquela proteção, mano Básica Da básica Da básica Mano Mas essa proteção aqui, galera É muito top Muito top mesmo Óbvio que essa galera Consegue quebrar e tal Só que, mano Tipo assim Já não explode Tá ligado? Já é uma coisa boa Que não explode Tem que quebrar o vidro Pra explodir Então, mano Já temos aí um fator Muito bom, né IgG Boa Deu pra comprar mais vidro Deixa eu vir aqui Boa Aqui Aqui Oh Boa, galera Perfeito, mano Perfeito Tudo dando certo Tudo dando certo Deixa muito like, véi Calma aí Deixa eu ver se tem o ferro aqui Tem Nossa, eu tenho muito ouro, mano Que isso? Eu tenho muito ouro mesmo, mano Eu tô, tipo, muito rico E, irmão Ah, o cara ficou puto comigo Eu acho, né Devei tentar se vingar, mas Pô, cara Pra você quebrar aqui Vai ser tenso, viu, irmão Não queria falar da não Bom, é isso, mano Basicamente Fizemos aqui já Uma proteção bem bolada mesmo Ahn Agora É a hora da gente mostrar Nossas habilidades, né, galera Vou guardar os itens aqui aleatório Leva esses blocos Leva esse aqui também Que a gente vai precisar Certeza Então vamos Mano Partiu Ó A gente é o branco Que é, mano Muito protegido Um dos times mais protegidos Se pá E seguinte A gente tem que levar, então O rosa O aqua E o vermelho Sim Só faltam eles, galera Só faltam eles Eu vou pegar esse diamante aqui Ahn Vou esperar vir mais um Que eu vou colocar armadura Eu vou colocar Manic Miner O Haste, tá ligado Eu vou upar um pouquinho mais ele Pra ele ficar OP, mano Então vai dar perfeito Não, ou não Não sei se vai dar pra upar Não sei se tiver Calma aí Provavelmente vai dar Calma aí Ai Já tava no P2 Pô, tá dando-se Mas pelo menos agora A gente tá com armadura Mais forte, né Eu pensei que não tava no P2, galera Eu tinha esquecido, mano Pô, mano Não vem esse cara de novo Calma aí Deixa eu vir aqui Ih, irmão Putz, cara Tá bom, né Você quebrou meu vidro, mano Filho da mãe, velho Vamos lá atrás dele, mano Eu vou ter que levar ele Desse cara Mas não vai explodir Minha ilha ainda Porque tá com Obsidian Então Ele não vai explodir Ele é só quebrar Bora Embaixo do vidro tinha End Aí tinha Obsidian, tá ligado Então Ele tá bem ferrado Se ele quiser Quebrar minha cama rápida, né Bom, bora, galera Obviamente Tem que eu vou quebrar Se o cara for guardar minha ilha Ele vai conseguir quebrar Isso aqui Vai dar um trampinho pro cara Tá ligado Não é só uma coisa fácil Boa Vamos, galera Vamos que a gente mata ele agora aqui O tempo da gente matar ele aqui Boa Vamos É o tempo da gente ir na ilha dele E destruir Putz Certeza que alguém tá ruxando Ah, merda Ele já nasceu Mas já, mano Boa Calma Fechou Quebrei Vermelhinho já era Boa Vamos que vamos Dar GGzinho isso aqui rapidão Boa, galera Vamos pro próximo player Com certeza Deve estar na minha ilha Não duvido Minha, não duvidar Bora Calma Tinha atrás de ganhar Tinha atrás de ganhar Galera Hoje teve vídeo de 1h30, 7h Não percam Tá muito topo os vídeos Sério, mano Tô postando 3 dias por dia Tô me dedicando muito ao canal Como sempre Então não percam os vídeos É muito importante Vamos pro Aqua Bora pro Aqua Galera Eu não tô respondendo Descrito antes não Print Porque eu quero ruxar Isso aqui frenético Então Desculpa As inscritas estão pedindo Salve e tudo mais Boa Calma Ih Boa Fechou 13 dimas Tá bom ou tá ruim Olá, amigão Boa, vamos, galera Perfeito Calma Ah, tá zoando, mano Tem que matar você de novo Boa, galera Infelizmente, cara A minha profissão maior que a sua GG Tamo junto Tchau Boa, vamos Boa, galera GG Levar mais uma ilha Mano É nóis É nóis Calma aí Bota isso aqui Tem nada pra botar Ah, tem o de minério Eu tenho medo de botar esse bagulho de minério, galera Por quê? Porque, assim, se o cara for na minha ilha, mano Basicamente o cara Ele vai ter muita coisa Ele vai ter muito minério, tá ligado? Então Isso me deixa triste Bom Se o cara levar na minha ilha, mano Eu vou ficar triste Porque Porque eu tô rushando mais todo mundo, mano Esse pai já tá colocando obsidian, ó Vamos Tentaram me copiar Mas Não deu certo Calma Vamos lá, galera Certeza que o cara deve estar na minha ilha, mano O cara tá muito sumido No Tá não, tá não Boa, bora Tá colocando obsidian Esse é o problema, né, mano Esse é o problema Calma Ele é a cor rosa, galera É uma cor Tipo, bonitinha, né, mano É uma cor Majestosa Pai, tudo mais Mano, não dá time, velho É nóis Porque eu tô gravando, cara E nem print Porque Se não, fica frenético GG Conseguimos vencer, mano Muito top Como a gente fez aqui A nossa Proteção OP, mano Vou ensinar vocês a fazer E ganhamos de prima Muito top Deixa muito gostei, mano Mas, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham realmente curtido Deixa muito gostei Muito like, mano Se inscreve no canal E ativa o sininho aí A notificação Pra não perder meu vídeo É três dias todos os dias Você não pode perder nenhum 1h30, 7h da noite, 9h da noite E aí na descrição também Instagram, Facebook, Twitter Vai lá e me segue E é nóis Tamo junto E bora A 3 milhões de inscritos E, mano Muito top A nossa proteção A gente ganhou Levamos muita cama E é isso, galera Falows E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau